Helio Color, em sintonia com a natureza. Blister L'Aqua São vernizes à base de água formulados para servirem como elemento de aderência para bolhas de PVC ou PET, sobre cartão apropriado Blister. Aplicação Pode ser aplicado em line com Anilox especial para blister rolo de borracha. Neste caso, é necessário uma camada alta de verniz.